Como é que nós podemos evoluir num jogo ou crescer através do Mahalila? A evolução dentro de qualquer processo terapêutico se dá com a tomada de consciência. E nesse sentido o Mahalila, ele ajuda você a tomar consciência. Quando você joga o Mahalila uma vez, você já toma consciência daquela situação. Quando você joga duas vezes, você amplia ainda mais a sua percepção. Então a evolução de qualquer trabalho, de qualquer caminho espiritual, passa pelo dar-se conta, passa pelo tomar consciência. Tomar consciência dos nossos processos internos, tomar consciência de como nós nos apegamos a determinadas situações, como nós nos identificamos com as emoções. Então quando nós tomamos consciência, a gente começa a desenvolver uma capacidade, uma habilidade para olhar para isso e desidentificar disso. Então a evolução do jogador, da pessoa que usa o Mahalila neste jogo, dá-se à medida que e na proporção que ele, ao perceber o que está acontecendo, começa e consegue se desidentificar. Quanto mais você se beneficia, mais você solta. E também o contrário, quanto mais você solta aquilo que são as suas questões de identificação, mais você evolui dentro do jogo que representa a vida. Então não é um jogo como se fosse uma brincadeira. Ele está só mostrando a nossa vida, o jogo da nossa existência. Então evoluir no jogo significa evoluir na nossa existência. Ele só representa isso. Então evoluir na nossa vida se dá através de um processo de soltar, de ir se desidentificando. E este jogo, esse tabuleiro, nos ajuda a perceber onde nós precisamos soltar e desidentificar das situações. långします. Ainal Bernadinha Ainalinally Ainal A note Ainaire